Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje, vamos estar a brincar com coisas giras. Mas antes passados para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, se ainda não o fizeram. Dar o like no vídeo, se realmente tiverem gostado, e seguir-me também pelo Instagram. Porque se vocês me seguissem pelo Instagram, já sabiam sobre o que é que este vídeo é. Eu estou muito entusiasmada. Eu tenho estado a reparar que eu digo sempre que eu estou muito entusiasmada com alguma coisa, mas eu estou sempre entusiasmada. Quando chegam estas coisas, eu fico genuinamente entusiasmada. Mas antes de eu começar com essas coisas todas, sim, estou aqui a experimentar uma nova luz, um novo setup. Isto é muito... isto faz muita show. Eu estou a testar as coisas, mas lá está, eu como faço vídeos todos os dias, não tenho muito tempo a andar assim a brincar com tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu vou testando com os vídeos. Vocês vão dando o vosso feedback, se gostam da luz, se gostam do fundo, para este tipo de coisas, por exemplo. Portanto, contem-me coisas. Então, o que é que chegou cá à casa ainda há nem uma hora atrás? Chegou este cofré. Que lindo de morrer. Informações que eu ainda não tenho neste momento, estou agora a pedi-las. Portanto, informações que eu ainda não tenho, vejam na caixa de descrição para coisas como, por exemplo, quando é que isto chega a Portugal. Supostamente já chegou, só que eu não vos sei dizer exatamente em que lojas é que existe, ou a data específica, mas quando eu souber, eu digo ou aqui no vídeo ponho aqui algures, a Rita da edição, you got me, ou então, meto na caixa de descrição. Portanto, temos aqui o cofré da Anastasia Beverly Hills, ou ABH. Se vocês não conhecem esta marca, é normal, porque é muito recente, aliás, acabou de chegar a Portugal, e é uma marca muito conhecida lá fora nos Estados Unidos, começou por ser muito conhecida pelos produtos de sobrancelhas, e eventualmente começou a evoluir para mais. Então, o que é que nós temos aqui dentro? Calma lá. Temos aqui dentro o cofré, que está cheio de coisinhas boas. Então, antes de eu ler o que está ali, nós temos aqui, temos o quê? Temos a Norvina Palette, que é a paleta que a Norvina, que é a filha da Anastasia, que é a dona da marca, criou, portanto, isto é um bocado a paleta dos favoritos dela, uma coisa assim, densa, porque ela também trabalha na própria empresa, isto é um bocado uma empresa familiar, pelo que eu percebo, porque existe a dona, que é a Anastasia, e depois existe a Norvina, que também tem um papel muito importante na empresa, não me perguntei exatamente o quê, porque eu não me estou a lembrar agora, mas é bastante importante. Portanto, esta é a paleta da Norvina, que é a filha da Anastasia, que tem basicamente os seus favoritos, e eu já tive a oportunidade de abrir e olhar, e de estar tipo 3 cores, e foram o suficiente para eu ficar rendida. Depois temos aqui o Liquid Blow, que eu não conheço, nunca experimentei, aliás, eu nunca experimentei nada disto, a não ser o batom, que eu já experimentei um batom deles e adorei. Depois temos aqui produtos de sobrancelhas, que são um bocado os primórdios da marca, oi, peraí lá, está aqui, o potezinho, o famoso pote de gel de sobrancelhas da marca, elas começaram a ficar mesmo conhecidas, foi por causa deste pote, do deep brow pomade na cor taupe, é um bocado o produto assim mais, que as pôs lá fora, lá fora, conhecidas. E depois temos aqui o Anastasia Brow Wiz, que é o lápis de sobrancelhas, também na cor top, que é também muito conhecido da marca. Depois temos aqui um batom líquido mate, e temos aqui um gloss, acho eu, já confirmo, e aqui um pincel para, sim, para então fazer as lápis das sobrancelhas. Deixem-me só sacar aqui os produtos que há dentro, porque isto aqui está muito bem preso. A marca, ao chegar a Portugal, tem este cofrê, com os produtos que acabamos de mostrar, e é um cofrê edição limitada, porque eles têm aqui o press release. É uma marca que eu já queria experimentar há muito tempo, portanto, é isso mesmo. Obviamente, isto foi-me enviado para casa. Eu acho que preciso estar a dizer isso, mas digo só para o caso de alguém não ter percebido. A Anastasia Beverly Hills já tem algumas paletas, algum bocadinho em voltas em controvérsia, mas disso não vamos falar. Esta aqui tem sido uma favorita das youtubers de beleza, das e dos youtubers de beleza, portanto, eu estou muito entusiasmada para experimentar. Eu fiz a minha maquilhagem inteira, só não fiz os... Dammit! Eu pus iluminador. Não sei se dá para perceber que eu pus iluminador. Mas vamos testar isto na minha mão e ver o que é que é. Portanto, vamos lá fazer coisas. Estou mesmo muito entusiasmada. Eu acho que vamos começar mesmo pelas sobrancelhas e depois vamos para os olhos. Antes disso, eu queria só fazer aqui alguns swatches, pelo menos, dos produtos que eu posso. Portanto, temos aqui na cor Hudson, o batom líquido matte. É uma cor linda, linda de um ver. Depois temos aqui o gloss que chama Venus ou Venus. Se tem assim uns pigmentos parece um bocado um glitter meio de várias cores. Ai, é muito bonito. Depois temos então o tal Liquid Glow. Vamos lá, espera lá. Isso é daquelas coisas que normalmente convém agitar antes, porque não vem um líquido esquisito. Logo no início, não é um líquido esquisito, é acumulação. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Ok, conseguimos todas ver, temos todas em cima do assunto. Oh, what? Oh, yes. Yes, please. Thank you. Oh, meu Deus, isto é lindo. É mesmo... É o meu tipo de iluminador. Que é assim um tom mais bronze. Oh, lindo. E por fim, temos a paleta da Norvina. Eu vou-vos mostrar aqui os swatches da paleta. Até agora só testei três sombras, que eram lindas de morrer. Vejam pelos swatches, a sério. Isto parece-me ser linda, maravilhosa. Portanto, temos uma paleta de 14 sombras, sete muito intensamente brilhantes e sete mates. Eu acho estes mates muito bonitos, principalmente este aqui, o Passion. Este aqui é lindo. É assim um burgundy... Ai, tão bonito. E o amarelo torrado também é lindo. Opa, este rose gold está a chamar por mim. Portanto, eu não faço ideia que look é que eu vou fazer. Sei que vou fazer alguma coisa, mas que vou ter de continuar a brincar com a paleta, porque eu não consigo pôr isto tudo nos meus olhos. Dá vontade, mas não é bem possível. Primeiro vamos, então, tratar das sobrancelhas. Eu vou, então, utilizar o pincel deles. Eu vou começar... Eu vou começar com o quê? Vou começar com o Pro Pomade e depois vou com o lápis. Acho que sim. Vamos, então, começar com isto. Vocês sabem, eu lembro as minhas sobrancelhas muito a sério. Portanto, adorava que isto corresse bem, mas pelas... Oh, God! Oh, God! Isto é assim? Isto é super cremoso! Caramba! Eu meti com zero força e... Ok, tenho de ter cuidado. Calma, é que eu estou habituada que seja um bocadinho mais forte a consistência. Eu não estou habituada que seja tão cremosa. Ok, vamos lá. Também, tal... Eu acho que este tom é um bocadinho claro para mim. Não tenho bem a certeza, mas é sempre uma questão de experimentar. E, obviamente, que eles têm várias cores. Não é só esta taupe. A taupe é que eu tenho a sensação que deve ser a mais vendida. Portanto, foi a que eles incluíram no cofre. Sim, sem dúvida que esta cor é um bocadinho clara demais para mim, mas dá para perceber, principalmente aqui em cima, que é onde eu costumo ter um bocadinho mais falta de pelo, conseguem perceber a diferença. Ok, vamos fazer o mesmo com a outra e depois vamos com o lápis. Estou com as sobrancelhas um bocadinho mais claras do que costumo estar, mas não me chateia. Não me chateia. Vamos então agora com o lápis. Vamos mesmo concentrados aqui mais no início da sobrancelha. Tive um ligeiro problema. Ok, já está a sair. Ele vai aquecer um bocadinho o pincel primeiro. Faço umas vezes na mão para aquecer o produto para ele sair, que ele não estava a querer... Estava a querer sair, mas agora já está. Eu não costumo ser muito dada a lápis de sobrancelhas. Gosto mais de um pomade, uma coisa assim do género, mas até gostei. Dá um ar assim super natural. É um bocadinho difícil de tirar ao início, mesmo. Eu recomendo mesmo darem assim um... Para a cor sair. Acho que temos... Agora vamos para a parte que eu mais gosto. Vamos então para a Norvina Palette. Que look é que eu vou fazer disto? Eu não sei. Porque temos aqui muitas... Temos aqui muitas cores por onde escolher. Muitos caminhos possíveis para ir. E eu continuo a olhar para este iluminador, que é só... Entretanto acho que me esqueci de dizer o nome. É Rose Gold. É o nome da cor. É lindo. Eu estou muito a gravitar muito para este aqui. Este Accenture, que é um amarelo torrado. Que é muito bonito. Mesmo, mesmo, muito bonito. Epá, deixem-me só fazer isto. Eu só toquei. Eu toquei leve. Oh, meu Deus. Vejam isto. Isto foi eu tocar de leve. Toquei de leve. E pronto. Toquei de leve. Só. Quantas vezes é que eu consigo retirar mesmo a base? Não sei. Vou fazer coisas e vamos ver onde é que este olho vai. Faço ideia. Vamos a ver. Se há um problema nesta paleta. Isto é veludo. Eu claramente sou a única pessoa face do universo a não gostar de veludo. Portanto, tenho um grave problema a tocar nele. Portanto, eu vou tentar fazer assim o olho. Mas não garanto nada. Talvez depois passe para o outro espelho. Eu vou começar com... Anda cá. Eu vou começar com o base. Que é, então, este tom aqui. Que é, apropriadamente, com este nome. Vou usar como base. Vamos lá. Começar, então, a atacar o conca. Vocês já sabem é o que eu faço. Vou começar com este Intense, aliás. Ou não? Não. Eu acho que vou logo para o Eccentric. Vou logo aqui para este amarelo. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos lá. Eu nunca experimentei nenhuma sombra na Serge Beverly Hills. Portanto, estou com alguma expectativa. Acho que quero ir aqui com o Passion. E vou, mesmo no côncavo, e um bocadinho para baixo. Acho que é o que eu vou fazer. Estou assim, indecisa. É o que eu quero fazer. Nós vamos ver com o Rose Gold, pá. O Rose Gold apanhou-me logo desde o início. E eu, para isto, vou fazer com o dedo. Acho que vou mesmo aplicar com o dedo. Pelo menos no centro e depois vou lá ver. Com muita calma. Pouco vai longe com esta sombra. Já percebi. Vocês estão a ver isto? Não estão? Espero que sim. Vamos ver se... Isto. Isto. O que? O que? Vou voltar com o Passion. Portanto, aquele tom mais escuro. E vou dar aqui uma... E depois vou dar outra vez um giro com o amarelo cá em cima. Quero só ir com um pincel, assim, mais de aplicar sombras. E vou me maquiar o interior e acho que vou com o Dreamer, este aqui primeiro, que é muito bonito. Estou a preparar que estou cheia de paletas para fazer o olho antes do resto da pele. Não é motivo de preocupação. Não vai arruinar a vossa maquilhagem. A única coisa que eu não adoro nas paletas, nas paletas, nas sombras assim, brilhantes, é que transfere para... Porque como eu tenho o olho chamado hooded eyes, ou seja, se eu fizer assim, vocês estão a ver as sombras, mas se eu fizer assim, as sombras que estão na minha pálpebra móvel passam para a pálpebra de cima e passam para a de cima. Então, por baixo das pestanas inferiores e vou com um pincel de setas naturais, vou com o Passion. Sim. Não. Sim. Não. Vou com o Excentric. Não, vou com o Passion. Vou agora só com a minha nova máscara de pestanas que eu estou a adorar, que é da Make Up For Ever, chama-se Smokey Lash. Vou aplicar isto das minhas pestanas e eu volto já. Sério, eu estou apaixonada para esta máscara de pestanas. The fuck. Bem, vamos deixar a máscara secar para eu depois poder tirar ali os excessos, porque vocês já sabem. Eu nunca consigo fazer uma coisa bem feita. Eu nunca consigo fazer uma coisa bem feita. Nunca consigo aplicar a máscara de pestanas sem borrar primeiro. Vamos então passar para os batons. Então, vou começar com o Hudson Liquid Lipstick. E vamos lá ver. Não sei se é o que eu utilizaria para o look que eu acabei de fazer, mas vamos só ver se isto seca. Vamos então passar para o Gloss. Vai estar bem brilhante hoje. Ai, Deus. O Gloss não é bem o meu tipo de Gloss, pessoalmente, mas é muito bonito também. E pronto, aqui temos então o look ABH Anastasia Beverly Hills. Digam-me aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Eu, honestamente, pessoalmente, gostei muito dos produtos que eu experimentei. A paleta deixou-me rendida, a sério. Eu acho que as cores são lindas e que dá para brincar muito, muito, muito com estas cores. Obviamente que eu tenho que continuar a brincar mesmo para perceber exatamente o que é que gosto mais. Mas o que eu consegui perceber em modo primeiro, as impressões foi que os mattes esfumam muito bem e são bastante pigmentados mesmo. A cor aparece logo, não tem de estar a esforçar nada. E que os brilhos são um bocado absurdos. Porque são mesmo muito, muito pigmentados. Só digo para terem um bocadinho de atenção para depois não vos cair isto pela cara toda. Façam o look de olhos antes de fazerem a pele. Pronto, assim não tem de se preocupar com nada dessas coisas. Cai um bocadinho na cara, mas como vocês veem, é conseguido limpar perfeitamente bem. Isto é só mesmo para a malta que não gosta desse tipo de coisas. Façam os olhos primeiro e depois façam o resto da cara. Porque estes brilhos, a sério, são de loucos. Isto é de loucos. A pigmentação, a consistência é super cremoso. Na hora que eu estava a mostrar aqui, tipo, eu passei, eu toquei uma vez, pus assim, depois espalhei e fez isto. Então, as sobrancelhas. Gostei, gostei. É um bocadinho mais claro do que eu estou habituada. Por isso é que não é assim, oh meu Deus, amo. Mas o produto em si, independentemente da própria cor, gostei muito. Tanto do palmeido como do lápis. Os batons, portanto o gloss e o batom líquido mato, gostei muito. O gloss não é bem o meu tipo de gloss, mas a verdade é que os meus lábios estão muito bonitos. Portanto, não tenho nada, nada a apontar. Este iluminador, a sério, continuamos aqui, não é? Continuamos aqui. Isto não é, isto não é, isto não é, isto é brincadeira. Não vai para brincar, vai para ficar. Portanto, eu estou muito, muito ansiosa para experimentar isto numa maquilhagem mesmo, completa. Eu até posso, calma, eu tenho medo de estar a estragar isto. Mas, estamos mesmo no final do vídeo, portanto, vocês não levam a mal se eu tentar, assim como que eu não quero a coisa. Isto é por cima de pó, atenção. Eu queria isto por baixo, para as cores fazerem todas sentido. Com isto dito, acho que temos o vídeo por aqui terminado. Digam-me tudo aqui nos comentários do que é que vocês acharam. Obrigada, Anastasia Beverly Hills e Sephora, por me terem enviado este kit para eu poder experimentar. Todas as informações que eu não tiver dito, ou foram passadas pelo vídeo, ou estão na caixa de descrição, portanto, passem lá para ver. E, acho que é assim, já sabem. Se ainda não subscreveram aqui o canal, façam-me, por favor, subscrevam aqui em baixo. Deem um like no vídeo, se realmente tiverem gostado. E sigam-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Tchau, 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 tchau.